Em 2014, Minas Gerais deu uma grande vitória à presidenta Dilma. Nessa sexta-feira, daremos uma outra grande contribuição ocupando as ruas em defesa do Brasil, da Petrobras, do nosso desenvolvimento nacional. É verdade que os escândalos aparecem mais, porque hoje eles também são apurados, investigados e os culpados são punidos. E nós precisamos fazer com que o Brasil continue nesse ritmo de crescimento, nesses avanços iniciados por Lula e continuados por Dilma. Amanhã, nas ruas, vamos defender o Brasil contra o golpe da direita e para um Brasil que cresça e se desenvolva cada vez mais.